Pessoal, esta super estratégia me permitiu ganhar mais de mil dólares por apenas dois minutos. Assistam o vídeo com atenção e começamos. Agora vamos abrir cinco negociações curtas para baixo e eu vou explicar qual a estratégia, porque eu decidi abrir esses negócios aqui. E agora, o fato é que eu estou negociando com as mesmas estratégias de duas semanas e, claro, não contei a ninguém. Mas agora acho que é a hora de contar tudo sobre isso. E então, durante essas duas semanas, essa estratégia me traz resultados bastante bons. Ela é baseada em apenas um indicador simples que todo mundo conhece, que é o indicador Bollinger-Mendes. Então, no canto superior esquerdo, vamos adicioná-lo. Configuramos corretamente a definição de dois e dois e salvamos. Deixe-me explicar agora o porquê. Aqui, e assista este vídeo até o final, pois logo após esse estilo, você poderá aplicar a estratégia na prática e ganhar o seu primeiro dinheiro, não é? E assim em diante. As nossas cinco negociações fecharam aqui o estitivo. O sinal foi incrivelmente confiante, então deixe-me contar. Então, que tipo de sinal foi esse? Voltamos para o período de tempo de um minuto e passamos para a teoria simples. Temos um canal, há uma longa tendência de parte. Isso é, quando o gráfico atualiza constantemente as suas mínimas anteriores, o gráfico cai. Vemos essa tendência de queda também no canal de Bollinger. Quando a faixa de negociação do canal se expandir, ou seja, quando o gráfico ultrapassar o limite do canal, veremos que o preço sobe. E podemos, aliás, carregar aqui um pouco, fazemos dois pixels em cima e dois pixels embaixo e salvamos. Vemos que há uma divergência entre os limites superior e inferior, ou seja, em geral o canal diverge. Nossa faixa de negociação está ficando maior e é por isso que estamos fazendo uma negociação para baixo, de acordo com a tendência. Acho que posso encontrar aqui outro gráfico para você, no qual será explicado mais claramente. Digamos, este gráfico, mas aqui em princípio não há tendência de baixa por muito tempo, mas não importa. Há uma tendência de queda curto prazo, temos que o limite superior do canal e o inferior estão indo a lados completamente diferentes um do outro e, portanto, a expansão da faixa de negociação significa uma forte tendência. A tendência agora aqui é de baixa, então estamos aguardando qualquer ponto de entrada. Isso pode ser uma atualização no mínimo anterior, ou seja, por exemplo, podemos desenhar um nível de suporte ou resistência e, se for uma tendência de alta, atualizamos. Por exemplo, o mínimo, caímos sobre ele e isso significa que a tendência continua. O negócio também continua sendo aberto para baixo. Abrimos três negócios. Por preocupação, deixei mais seis para o catch-up, mas você vê por si mesmo. Temos um ótimo sinal, tal como na primeira situação, o negócio será fechado em breve positivo. Vamos aguardar. Um, dois, três, três negociações de positivo, vamos voltar ao nosso período de tempo. Muito simples, temos uma deficiência, limite superior inferior, temos uma tendência de baixa, compremos aqui o nível, então, com confiança, vamos fechar o negócio. É muito simples, procuramos outra situação. Amigos, aqui temos uma tendência de alta muito longa, então, podemos abrir aqui quatro negociações para cima. A tendência é de alta e é assim. Tendência crescente constantemente, o limite superior e o limite inferior do canal divergem. Em princípio, isto é, em direções diferentes e, a partir deste nível pequeno de suporte, começamos a tomar posição para fazer a negociação. Sim, são muitas. Aqui elas são muitas, mas é sempre melhor do que entrar no negócio com uma aposta. Porque aqui o nível é bastante incerto e a situação é a longo prazo do que a curto prazo. Ou então, vamos entrar para cima, estamos esperando os resultados. Eu acho que a tendência continua, apesar do fato de que tivemos uma pequena correção. Então, dos quatro primeiros negócios, três fecharam em lucro, já temos um lucro considerável. E vejam, com a cobertura, temos ainda as transações fechadas seguindo o nível. A tendência continua, ganhamos dinheiro. Está tudo bem, vejamos estes resultados excelentes. Estamos 2 mil dólares no saldo, acho que há cinco anos atrás. Mas, começamos com uma quantidade de modéstia, então continuamos a negociar. Então, abrimos aqui de acordo com a tendência. Vamos, negociações para cima. Quatro negociações, também é uma situação muito simples e muito compreensível. Tivemos o último máximo. Aqui está ele, ele apareceu assim, houve uma pequena correção. Então, aqui se formou um nível. Com a ajuda deste retângulo aqui, indicamos. Nós retornamos a este nível e continuamos no movimento ascendente. Este nível, ao efeito de resistência aqui, turnos de suporte. Vemos que os limites superior e inferior do canal Bollinger estão em direções diferentes. O que significa que temos uma expansão da faixa de negociação e que temos uma fortificação aqui das tendências. Por isso, abrimos para cima e colhemos os frutos desta análise excelente. Excelentes lucros. Acho que você gosta de ver os resultados deste sinal. Portanto, certifique-se de que sempre vai tentar na prática depois de assistir este vídeo. O link da plataforma de negociação eu deixarei no comentário fixado abaixo deste vídeo. Amigos, vamos ver o desenvolvimento de uma situação muito boa. Aqui também tivemos um máximo. Aqui é o surgimento de uma nova tendência de alta. Este máximo rompe esta grande vela verde. E isso nos indica sobre a força da tendência. Hoje, negociamos seguindo a tendência. Portanto, também abrimos uma ou mais negociações para cima. E temos também um pequeno aumento na faixa de negociação. O que indica uma tendência forte. Por isso, não pensamos e logo abrimos a negociação de acordo com a tendência. Estes foram os resultados do trading com esta estratégia. E se você é iniciante e não entendeu completamente todas as complicidades da negociação, então não deixe de assistir o meu tutorial no canto superior direito, após o qual você também poderá negociar de forma estável. E se você tiver perguntas, como sempre, você pode escrever no Telegram, seguindo o canal no comentário fixado. Boa sorte a todos e até breve.